Fala aí galera, normalmente eu não faço vídeo mostrando no rosto e tal, mas hoje vamos fazer o negócio um pouquinho diferente. Como eu prometi, tá aí, as duas primeiras pessoas a comentar com o seu e-mail, aí são garantido um código para o Battle Destiny 2. Mas a razão que eu tô fazendo nesse vídeo desse estilo hoje é porque me perguntaram em qual sistema que eu jogo, com que controle que eu jogo e aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Quando eu não jogo Crisol, eu jogo no PS4 Pro na minha TV 4K. E quando eu tô jogando no Crisol, porque o lag é muito devagar na televisão maior, eu jogo no meu PS4 normal aí mesmo, com essa telinha. E eu jogo nessa telinha e nesse PS4, eu jogo com o meu headphones e o controle da Scuff. Não sei se dá pra vocês, é o controle da Scuff básico aí. Mas a razão também que eu queria fazer o vídeo desse estilo é porque eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Eu cheguei mó animado hoje, é porque minha esposa falou que tinha chegado uma caixa aqui pelo correio e e a caixa que chegou, eu já até sabia o que era esse daqui. Pra quem não sabe, essa é a Robo 3D R1 Plus 3D Printer. Fala sério, né? A primeira coisa que eu vou imprimir já é um espinho, logo de cara. E temos essa daqui também. Daqui pra frente eu vou estar premiando um desses. Pra quem não sabe o que é isso, é o Cade 6, o figurinha que vem quando você faz o pre-order, a pré-venda do Destiny 2, aqui nos Estados Unidos. Não sei se eles dão aí no Brasil também, mas aqui eu tenho uma porrada, velho. Chegou, quando teve o lançamento, tem... quer dizer, quando abriu pra fazer a pré-venda, eu fui lá e comprei uma porrada. Tem... tem eu acho que uns 5 desses daqui. Então, vamos ver. Capaz que eu começo a sortear esses daí também. Ou então dou de prêmio pra... nos próximos vídeos. Mas vamos lá, gente. Valeu aí pelo... pela força no canal. O canal tá crescendo. Agradeço muito a vocês. E fica de olho aí no canal. E capaz que o próximo vídeo vai ser até eu segurando uma espinha, né? Uma espinha é uma última palavra. Valeu aí, gente. Agradeço muito. Falou.